O santo do dia, hoje contemplamos a vida de Nossa Senhora do Carmo, Virgem do Escapulário. O semeador, cultivando o amor por onde for. Seja você também um evangelizador da Palavra de Deus, evangelize conosco, compartilhe nossos vídeos. Queridos irmãos e irmãs, vamos conhecer um pouco mais, sobre a vida de Nossa Senhora do Carmo, a Virgem do Escapulário. Os primeiros monges. Os primeiros carmelitas, em fins do século XII, depois de Cristo, mais de dois mil anos depois da vida do profeta Elias, decidiram formar uma comunidade no Monte Carmelo. O Monte Carmelo é conhecidíssimo pela sua beleza, o nome significa, jardim. Os primeiros monges eram cavaleiros cruzados, que cansados da violência, e injustiça daquelas guerras, para conquistar a terra santa das mãos dos mouros, ali se refugiaram, sedentos de uma vida mais autenticamente evangélica. Atraídos ao Monte Carmelo, pela fama e tradição do profeta Elias, ali fundaram uma capela e em torno dela, construíram seus quartos ou celas. Isto foi por volta de 1155. Dedicaram-se a uma vida de penitência e reparação, pelos abusos dos cruzados, e exercitaram-se na prática da oração, e união com Deus e a trabalhos manuais. Escolheram Elias como pai espiritual, e exemplo de vida monástica de oração, e testemunho profético, em meio a um mundo dominado pelas injustiças. Consagrados a Maria Dedicaram uma capelinha à Virgem Maria, e, sob sua proteção, imitavam suas virtudes. Chamaram Maria de Senhora do Lugar, segundo os costumes feudais, e renderam a ela serviço de dedicada doação, dos primeiros carmelitas. Os peregrinos e cruzados que os visitaram, começaram a chamá-los, irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. O reconhecimento Mais ou menos no ano de 1209, os irmãos decidiram formalizar a sua vida, pedindo uma regra de vida ao Bispo Alberto, patriarca de Jerusalém. Ele lhes escreveu uma regra muito simples. Com o tempo, quando já na Europa, viajaram a Roma para apresentar ao Papa, o pedido de aprovação da nova ordem. No ano de 1226, o Papa Honório III, concedeu a aprovação à ordem. Com esta aprovação, os irmãos viveram com o ideal, de se unirem continuamente ao Senhor, a toda e em cada obra, a exemplo de Elias, seu pai espiritual, e de sua mãe protetora, a Virgem Maria, mãe de Deus e mãe do Carmelo. Divisão e Perseguição No ano de 1235, os mouros fizeram uma perseguição contra os cristãos, e por isso os carmelitas dividiram-se em dois grupos. Um que permaneceu no Monte Carmelo, os monges foram massacrados, e o mosteiro incendiado, o segundo grupo refugiou-se na Sicília, Creta, Itália e, finalmente, na Inglaterra, No ano de 1238, São Simão e o Escapulário. Na Inglaterra, os irmãos fundaram um mosteiro em Ellesford, e iniciaram um novo tempo. Lá, viveram por parte de um grupo, a rejeição da ordem. Imitando o exemplo dos primeiros irmãos, o prior-geral dos carmelitas, São Simão e Stock, recorreu à oração. Diz a tradição, na noite do dia 16 de julho de 1251, Simão dirigiu-se à Virgem Maria, e pediu-lhe o privilégio feudal, a proteção da Senhora, sobre seus vassalos em tempos de perseguição e dificuldades. Neste momento, rezou esta famosa oração. Flor do Carmelo, vide florida. Esplendor do céu. Virgem Mãe incomparável. Doce Mãe, mas sempre Virgem, sede tropícia aos carmelitas, ó estrela do mar. Logo, apareceu-lhe a própria Virgem Maria, rodeada de anjos. Entregou-lhe o escapulário que tinha em suas mãos, e disse-lhe. Recebe, meu filho muito amado, este escapulário de tua ordem, sinal de meu amor, privilégio para ti, e para todos os carmelitas, quem com ele morrer, não se perderá. Eis aqui um sinal da minha aliança, salvação nos perigos, aliança de paz e de amor eterno. Depois disso, Simão chamou todos os frades e explicou o que havia acontecido. Acrescentaram o escapulário ao hábito, e começaram a cantar esta maravilhosa aventura da Virgem Maria, para ajudar os carmelitas. Depois, adaptou-se o escapulário grande, a uma forma menor para o povo, e muitos começaram a usá-lo, como sinal de amor à Virgem Maria, e símbolo de vida cristã, fixa em Deus. Pedido em Fátima No dia 13 de outubro de 1917, na última aparição de suas aparições, na Cova da Iria, em Fátima, a Virgem Maria uniu três devoções marianas. A espiritualidade do escapulário, oração do Santo Rosário, e a consagração ao seu Imaculado Coração. Logo depois da aparição, os três pastorzinhos de Fátima, tiveram as visões. Na primeira delas, ao lado de São José, apareceu Nossa Senhora do Rosário, com o menino Jesus ao colo. Em seguida, surgiu como Nossa Senhora das Dores, junto com seu Filho, o Homem das Dores, que passava por grandes sofrimentos. Na terceira e última visão, gloriosa, coroada como Rainha do Céu e da Terra, a Santíssima Virgem apareceu como Nossa Senhora do Carmo, tendo o escapulário à mão. No ano de 1950, perguntaram à Irmã Lúcia, o motivo da Virgem do Carmo, aparecer com o escapulário nas mãos. Em resposta, ela disse, É que Nossa Senhora quer que todos usem o escapulário. Pouco tempo depois, no dia 11 de fevereiro de 1950, o Santo Padre, Papa Pio XII, providencialmente convidou toda a Igreja Universal a colocar, em primeiro lugar, Entre as devoções marianas, o escapulário, que está ao alcance de todos, entendido como Veste Mariana, esse é de fato, um ótimo símbolo da proteção da Mãe Celeste. A minha oração Ó Virgem do Carmo, Virgem do Escapulário, livrai-nos de todo o mal, de toda a doença maligna, e das perseguições do inimigo. Assim como ajudai-nos a viver intimamente unidos a Ti, e ao Teu Filho Jesus. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. O Semeador, cultivando o amor por onde for. Curta nossa página, o Semeador Oficial. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Compartilhe nossos vídeos, seja um evangelizador da Palavra de Deus. Que o bom Deus abençoe você e toda a sua família. Paz e bem. E para você ver mais vídeos de santos, clique aqui na nossa playlist. E para você ver mais vídeos de santos, clique aqui na nossa playlist. Vamos lá. Obrigado.